E aí galera do YouTube, hoje eu tô feliz porque esse é meu primeiro vídeo no canal Nozé Estante e hoje eu vou falar sobre o livro O Hobbit O Hobbit é escrito por Tolkien Tolkien era professor e escritor, se formou na faculdade de letras Tolkien morreu com 81 anos O Hobbit foi a primeira história dele publicada Ele dedicou esse livro para os filhos dele porque ele contava essa história para os filhos dele na hora de dormir que ele ia colocar os filhos dele para dormir O livro começa com um Hobbit chamado Bilbo Bolseiro que, bom, todo Hobbit é igual não gosta de aventuras é quieto assim, gosta de ser confortável, gosta de ficar na casa dele e tudo gosta de comer acaba almoçando duas vezes por dia, jantando, duas vezes por dia é o Hobbit, que é o Bilbo ele tá num carro de tarde na casa dele fazendo anéis de fumaça quando toca alguém na porta dele e é o Gandalf que é o mago cinzento o Bilbo conhece ele por causa dos fogos de artifício aí eles começam a conversar e o Gandalf meio que intima ele por uma por uma aventura e o Bilbo já começa a ficar meio que não é meio estressado, ele já começa a ficar louco porque ele não gosta de aventuras ele não gosta de se aventurar ele gosta de ficar na casa dele, comendo e tudo e com esse como eles vão conversando assim, meio que o Bilbo fecha a porta na cara de Gandalf e fala assim ah, volta mais tarde, por exemplo volta mais tarde, eu posso até pensar nesse caso e fecha a porta assim na cara de Gandalf e Gandalf faz um sinal assim na porta dele e a noite quando tá a noite assim bate alguém na porta dele aí ele lembra ah, o Gandalf ia vir aqui tudo por causa lá pra falar sobre ou a respeito da aventura e ele coloca uma comida e ele coloca comida assim na mesa pra servir Gandalf e na hora que ele abre é um anão e ele acha estranho ele fala entra e o anão já pede comida já se aconchega tira o gorro tira o casaco coloca no cabide senta, se aconchega e começa a comer aí bate chega dois dois anões três anões quatro anões até que tem três anões na casa a última a chegar é Gandalf que depois de comer depois de comer a dispensa do Bilbo inteira depois de fazer beber a dispensa dele inteira eles começam eles voltam a falar sobre o negócio da aventura sobre o caso da aventura é aí daí Bilbo já começa a comer estressado e com tudo que ele vai falando assim tudo que os anões vai falando o Gandalf vai falando o Bilbo meio que desmaia desmaia assim no chão aí ele acorda bem bem assim meio assustado e ele ouve os anões falando pro Gandalf assim ah como você pode escolher um anão desse que desmaia que não sei o que vai falando mal assim do Bilbo aí o Bilbo acorda levanta aí eles falam pro Bilbo sobre a aventura se quer ou não quer tudo aí depois desse tempo ou eles mostram um mapa pro Bilbo que é e contam a história também um mapa que eles mostram também tem aqui aqui ó mapa tem mapa aqui nessa no começo e tem mapa enfim pô mas enfim aí eles falam da história do castelo que tem um dragão invadiu que é é São São Mung é eu não sei como fala direito São Mung aí é um dragão que dragão nessa história aqui no Senhor dos Anéis dragões são falantes e gostam de ouro assim gostam de coisas preciosas então o dragão invadiu o castelo dos Anões e roubou a herança a herança não o ouro que tinha lá e tá lá até hoje tá lá ele é meio que guardião daquele ouro e os anões Gandalf tá tentando fazer uma caminhada uma toda uma aventura pra chegar lá lutar contra o dragão e pegar o ouro que era deles bom nesse tudo o meio que o rei assim dos anões daqueles três anões é Thorin que é um anão que tem um escudo de carvalho porque numa luta contra orcs ele perdeu todas as espadas assim e um orc foi matar ele ele pegou um negócio de carvalho e o orc não conseguiu matar ele então ele já se sentiu bem com isso então ele deixa sempre o escudo de carvalho aqui depois dessa depois de tudo isso vai acontecendo várias coisas vai vai acontecendo várias aí depois de tudo isso quando o Bilbo se depara com o Bilbo os três anões e o Gandalf ele se depara com com os orcs aí o Bilbo ou toma um soco ou leva um empurrão que ele cai assim num buraco sombrio nesse buraco sombrio ele vai batendo assim pra saber onde ele tá aí ele acha o anel aquele anel é onde fica é o anel do senhor dos anéis aí ele guarda aquele anel lá meio que esconde e ele acha gollum aqui ele vê o vestido todo feio lá todo carequinho e tudo que é o Sméagol lá o que fala meu precioso que é o anel aí depois de tudo isso quando o Bilbo e o Sméagol ficam discutindo e ficam fazendo meio que é meio que uma batalha de charadas aí parece que quando o Bilbo descobre que se ele colocou o anel ele fica invisível e tipo ninguém consegue ver que ele tá invisível é é ele consegue fugir da caverna consegue voltar com os três anões e volta com Gandalf aí depois de tudo isso eles conseguem chegar ao castelo obviamente eu não vou falar o final eu já falei onde que o dragão fica mas eu não vou falar o final porque senão estraga mas eu aconselho a vocês a lerem o livro O Hobbit eu aconselho o livro é muito 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 bom mas depois vocês lerem o livro aí que se você ver o filme porque aí vocês até podem fazer uma crítica aí vai ficar legal é coloca seu comentário aí coloca um curtir também inscreva-se valeu